Fala galera, beleza? A Lorde aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui com um unboxing, esse aqui é um equipamento que chegou pra mim hoje, tá? Eu pedi através de um cara, amigo meu do Facebook, que trabalha com isso. Ele é um importador independente. Tudo que é de equipamento pra computador de alta performance, você vai encontrar com ele. Recomendo pra caramba se você tem a condição de investir no equipamento um pouco melhor, sabe? Placas de vídeo de alta performance, placas-mães de alta performance e todo o equipamento que agloba um computador, um super PC, tá? Eu vou deixar o link do perfil dele na descrição, você pode entrar em contato com ele e falar que chegou através do Lorde. Tenho certeza que ele vai fazer um bom negócio, um bom preço pra você, tá? Aí você pensa, o que é isso? Isso aqui, pelo tamanho da caixa, você já deve ter percebido. Isso é uma placa de vídeo. Vamos abrir aqui, eu ainda não abri, tá do jeito que veio pelo correio, tá? Ainda não abri. Olha isso. Conseguem ver aqui? Ela é uma GeForce GTX 980. Aqui atrás já vem mostrando algumas imagens de jogos atuais. Aqui tem o GTA V, aqui tem o novo Batman e esse aqui eu não sei qual é. Vamos abrir pra ver a cara dessa criança. A última vez que eu fiz isso foi há mais de dois anos atrás, na GTX 990. Foi um espetáculo. Cheirinho de equipamento novo. Aí você abre, tira esse isopor. Aqui nós temos... Aqui nós temos um aviso de porta, pra você pendurar na maçaneta dessa porta, onde diz em inglês. Jogue em progresso, não perturbe. Legal. Go, 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 go. Esses caras são realmente filé. Aqui nós temos um manual do ar. Você tem que estar atrapalhando. Trabalhamento de um detalhe, vai daí em inglês, vai daí em inglês, vai daí em inglês. Então, aqui nós temos um manual ácido visual. Aqui é isso. Aqui nós temos aqui um adaptador. VBI, VIA. Se tem que ajuda isso, mas é um adaptador VBI, VIA. Aqui temos um adaptador para duas entradas naquele ponto comum. Para adaptar para hoje, tem que estar atrapalhando. E aqui, vai também estar com dois adaptadores. Por último, mas não menos importante, deixa eu desmagnetizar aqui na parede aqui a minha mão, porque... Vamos pegar aqui... Esta criança, gente, que placa linda. Ela está numa... Num saco anti-estática. Mas... É sempre bom a gente tomar o maior cuidado possível na hora de pegar placas de circuitos, né? Tentar não pegar nos conectores. Galera... Dá uma olhada nisso. Sem brincadeira, essa placa é monstruosa. Monstruosa. Tá? Ela é da seção HOF, que significa Hall of Fame. O Hall da Fama, no caso, né? Porque ela é uma placa... É... Especialmente preparada para aguentar overclock mais pesado. Coisa que eu não costumo fazer, mas ela é preparada para isso. Aqui, ó... Nas entradas dela, a gente tem uma DVI normal. Tá? DVI normal. Temos também... É... Acho que eu imagino que isso seja DisplayPort. E estamos... Três DisplayPorts. E uma HDMI. Né? Mini HDMI, que está tampadinha. Bem aqui, ó. Essa está tampada. É a Mini HDMI. Isso aqui é um botão... Que eu preciso descobrir exatamente qual a função. Mas esse botão está ligado... As funções de... De... Overclock dessa placa. Tá? Ela é branca. Isso aqui é branco. Isso aqui é um plástico, tá? Essa parte branca é plástico. Mas é um plástico rígido de alta qualidade. Dá para perceber. Esse aqui, ele... Aparenta ser metal. Eu acho que é metal essa parte... Metalizada aqui, com cor de metal. Ela tem três... Coolers, sendo o central um pouquinho maior. Ou seja, ela é bem refrigerada. Bastantes dissipadores, assim, na parte de baixo. Você consegue notar. Né? Ela tem um design sensacional. É uma placa linda, cara. Dá uma olhada nisso. É uma placa linda. Na parte de trás, ela tem... É... Uma placa que tampa... O... Acho que é o PCB que chama, né? Ela tampa a parte... Dos circuitos, entendeu? Então, ela não fica amostra. Igual... Igual, por exemplo, a minha placa que eu tenho ali. Que quando eu tirar, eu vou mostrar. Aqui está os conectores. Que vai servir futuramente para um SLI, se for o caso, tá? Aqui está o conector PCI Express. Que vai ligar direto na placa mãe. A alimentação desta placa é feita através... Cadê você? Desses... Desses dois conectores de oito pinos cada, tá? E... É isso, galera. Aqui atrás tem escrito aqui Hall of Fame também. Tá? Tem escrito ali. E tem mais uns avisos aqui de cuidado e tal. Ela é pesada. Bem pesada. Não é uma placa levinha. E é grande, tá? Bem grande. É uma placa que precisa de um gabinete realmente grande para comportar isso aqui. Felizmente o meu é grande o suficiente. E... Nossa! Sensacional! Bom... É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Assim que eu conseguir instalar essa VGA. Eu vou mostrar para vocês como vai ficar ela no computador aberto. Vou fazer uma comparação visual. Que é a minha outra GTX 690. Ainda é uma puta placa. Eu vou pegar, botar lado a lado. Mostrar para vocês. Se bem que a minha GTX 690 é a versão de referência. Então ela não tem modelo. Esteticamente ela é simples pra caramba. Ela tem só um cooler. Não tem três igual a essa daqui. Então é isso. Eu queria agradecer a você que assistiu até o final. Essa é a minha nova placa de vídeo. Que vai entregar, integrar o meu computador que já está montado. Eu não vou mudar mais nada nele. Na CPU. O vídeo ficou longo. Eu gostaria de agradecer a você que assistiu até o final. Se você gostou compartilha. Porque muitas coisas virão a respeito disso aqui. Eu vou... No dia que eu vou montar eu vou gravar a montagem. Vou fazer uma limpezinha no computador. Vai ficar um vídeo bacaninha. E um grande abraço para você. Se inscreve no canal. E até mais.